Pedra, papel, tesoura Ah, ganhou, cara! Não acredito! Galera, o Lucas vai começar aqui um desafio muito top A Eli preparou aqui pra nós Quem puxar a linha, dar sorte ou azar, cara Isso mesmo, nossa família boa e gigante O Lucas quer tirar a pimenta Ó, tem coisas aqui que não é azar Porque é as balas mais azedas que nós temos aqui, né, Lucas? É, e tem a pimenta Tem a pimenta também Se tirar a pimenta, vai ter que comer uma Ai, não consigo nem sentir cheio de pimenta Vai lá, Lucas, vai lá Pode começar então Lucas ganhou, então ele vai ter que começar Mas primeiro o desafio do like Ah, é o desafio do like? Vamos lá 1, 2, 3 Deixa o like e se inscreva no canal E vem fazer parte da nossa família Bush e Ganga É isso mesmo Vai lá, Lucas, pode puxar a primeira linha Pera aí, deixa eu ver qual que vai movimentar Não pode olhar lá dentro Não dá pra ver não As linhas estão misturadas Ah, a bala roxa Ah, mas azeda, ela é torturbo Gente, as linhas estão todas embarassadas aqui Não dá pra saber, ó É, tá tudo embarassado Você tá atirando Não dá pra saber não, é Vamos lá, vamos lá Deixa eu provar Ah, é, ele que ganhou É, é mesmo Prova, deixa eu ver pra você aí Prova uma bala Vamos ver se ela é azeda mesmo, galera Porque ela é muito azeda Ó, eles falam que essa bala aqui Aquela ali que deve ser azeda Eu acho que essa aqui é mais azeda ainda Vamos lá, comendo E aí? É azeda? Não, não Mede, mede Eu acho que aquela ali deve ser muito mais azeda É, a cara dele Minha vez agora, galera Vamos ver se eu vou tirar Eu quero tirar um biscoitinho aqui Eu quero ver quem vai tirar a pimenta Quem tirou a pimenta tem que comer Ó, deixa eu pegar uma linha Vamos ver não que essa linha vai puxar Vem cá, vem cá, vamos ver Uou! Eu peguei um barco de biscoito Vou até deixar amarrado aqui, ó Assim, ó Só que não Melhor deixar no meu bolso Tem que comer Tem que comer Não, não, não Isso aqui é pra depois É pra depois Eu já acertei Vai lá, Lúcia Pega outra linha E vamos puxar Espera Espera que nós temos que ver Vai, levanta a linha e puxa Qual? Ah, não Ah, não Ah, não Ele pegou a bala de novo Você mostrou pra ele, é? Não mostrei, não Mostrou Não A gente já sabia Vai lá Então, vai lá Cuida pra não comer a linha, hein Ah, é Senão eu vou crescer assim igual peixe Deixa eu provar pra outra metade Oh! Ei! Eu também queria Azele Azele Não, é que ela não é bem média Bem melhor Vamos lá, então, galera O Lucas acertou Eu quero ver quem vai tirar a pimenta, cara Foguinho Será que é o Jó ou o Lucas? Olha, essa pimenta aqui É lá do outro país Como é que é o nome do país? Esqueci o nome do país É o round que tem os reis da pimenta Vamos lá Eu não esqueci Vamos lá, ó Vai, vai Ah! O Lucas, o seu pai só tá tendo o seu Vem lá, vem lá O seu pai só ganha esse esforço Uhul, tirei a dor de candelol Não, o seu pai é da venda Não, não Não, não tem tudo bem não É linha Eu só tô puxando É sorte, mano Vai lá Levanta Tirou o outro Pimenta Então só drop, venda E um push pop Achei que tinha só Ah, não Eita, agora é decisivo, hein? Gente, se eu tirar esse daqui Ah, você pode dançar e voltar a ver Porque se eu tirar esse daqui Você vai ter que comer um pipetinho Vamos lá, então, gente Vai lá Ó, vou enfiar a mão aqui Não, olha Não, não, puxou o de cá, ó É o de cá, ó Ah, é o seu pai pegar uma pimenta Não acredito, gente Eu tinha uma push pop Não, não Você vai pegar uma pimenta? Tá certo, aí Vamos ver, então, galera Se essa pimenta é como eles falam mesmo Quero ter uma bague qualquer mais? Vou, ó lá Colocou um tanto assim, ó Já sei Come tanto esse daqui Quer ver? Vamos ver? Vamos lá, vamos lá Mastiga Tem que mastigar Um pangolito de mover, mastiga Isso não é nada, velho, hein? Aham E aí? Hum Hum Amaga-se, então Ah Mastiga Ué Foguinho Ah Super Pimente do mal Ê Água Água, água, água Rápido Água Deixa eu brilhar com a porta, mãe Muita no balão que não era nada pra você Super ardida Arde demais Ai, você perdeu Cadê esses biscoitos? Ainda bem que você não provou Vamos dar uma das biscoitas aí Aqui, agora não tem paladar Dá pra comer nada agora Ih, adida Demais Olha como eu montei a semente dela Minha amiga tá pegando fogo Galera, tchau pra vocês Eu queria ver se o Lucas tivesse pegado ao menos uma Tchau Se inscreva no canal Deixa o seu like Tchau 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 Tchau